Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje damos continuidade à série dos times do CBLOL 2017. Hoje iremos falar da CNB e Sports Club, é isso mesmo, vice-campeã aí no ano passado. A CNB vem com uma grande e forte line-up para 2017, que nós já vamos comentar antes. Vamos descobrir um pouco da história do time da CNB antes de chegar em 2017. A CNB Sports Club foi criada em 2006, naquela época eles só tinham a divisão de Counter-Strike. Eles foram entrar no League of Legends somente em 2012, quando eles jogaram a final num evento de lançamento do servidor brasileiro de League of Legends. Em agosto de 2012, ali eles já tinham um time e a line-up que jogou esse evento, vou pegar na minha colinha aqui, era Loki, Fox, PRZO, Joe e Anjinho. E eles acabaram sendo campeões desse evento, vencendo a VTI por 15x0. Foi totalmente um estompe e era dada a largada ali das line-ups de LOL da CNB. Em 2003, a CNB adquiriu a line-up da Nex Impetus, que era composta por Leco, Danagorni, Takeshi, Mana JJ e Alox. Era dada a largada ali então para o campeonato CBLOL de 2013. Essa line-up histórica conseguiu chegar na grande final, enfrentou o time da PEN na final e acabou perdendo por 3x1. Era o primeiro vice-campeonato da organização, mas a CNB já demonstrava que tinha um nível suficiente para jogar e chegar à final em tudo que eles disputavam. Ainda em 2013, aconteceria lá dentro da BGS o desafio internacional, que era um campeonato que tinha times brasileiros e times da América Latina. A CNB naquela época tinha um reserva, o Draek, que ficava escolhendo quem jogava, Draek ou Danagorni, dependendo do estilo de jogo. E para o desafio internacional isso também acabou acontecendo, o Draek até acabou jogando, fez partidas muito boas. E a CNB foi campeã do desafio internacional em 2013 em cima da PEN, uma revanche por 2x1, era a melhor de 3. Acabou levantando o troféu lá na BGS, então encerrava o ano de 2013 com o título e o time da CNB. Vamos para 2014, um ano que prometia bastante para o time da CNB, eles vinham de título de 2013 e a CNB já começa o ano fazendo algumas mudanças. Saíram os dois caçadores, Danagorni e Draek, e entraram Revolta e Eza. O Revolta era para ser titular e o Eza para ser titular no lugar do Mana JJ, então o Mana JJ iria para reserva e o Eza seria titular. O Eza ficou titular por apenas um mês, logo depois acho que todo mundo lembra o que aconteceu com o Eza, ele foi um menino mau, fez coisas que não poderiam ser feitas e acabou sendo obrigado a sair, o Mana JJ voltou a ser titular da equipe. Então, com essa line de Leco, Revolta, Takeshi e Mana JJ e Alox, a CNB iria jogar o CBLOL 2014. Era um CBLOL diferente, pois tinham duas equipes que tinham muitos coreanos ali, a PEN e a Cade, cada um com dois coreanos, eram os grandes favoritos. Mas, um CBLOL histórico novamente, a CNB conseguiu bater a PEN na semifinal e garantiu a sua vaga para a grande final do CBLOL 2014. Esse CBLOL que seria disputado no Maracanãzinho. Cara, na final o Maracanãzinho estava lotado, foi absurdo, foi um show muito, muito legal e a CNB enfrentou a Kabum. Naquela final, a CNB, de novo, não conseguiu vencer a Kabum e acabou ficando com o vice-campeonato do CBLOL 2014. Logo após essa final do CBLOL 2014, essa line-up da CNB se desfez. Daí, então, a CNB teria que ter um novo projeto com novos jogadores. Já no final de 2014, ali perto de novembro, a CNB anunciou o seu projeto com esses jogadores novos, que eram mais desconhecidos aí no cenário, para 2015. A line-up era a Osh, Napon, Electrocrete, Kaleck e o Oz. E o treinador Djoko também tinha sido adicionado a essa equipe. A CNB, então, jogou o primeiro split do CBLOL 2015 com essa line-up, não conseguiu um grande resultado e, no final desse primeiro split, fez algumas mudanças. Saíram os jogadores Kaleck e Electrocrete, que eram a The Carries e Midlane, e entraram Skyr e Yoda nos seus lugares. O segundo split do CBLOL 2015 também não foi bom para o time da CNB. Eles tiveram alguns problemas. No meio do campeonato, o Skyr acabou brigando com o time, acabou saindo da line-up, ele ficou ali de reserva por um tempo. A CNB foi obrigada a utilizar o seu reserva, que na época era o PBO. Ele entrou no lugar do Skyr, entrou, ganhou espaço e acabou sendo até titular da equipe no resto do campeonato. Terminado, então, 2015, com resultados não tão bons para o time da CNB, a mesma line-up, né? A Osh, Napon, Yoda, PBO e o Oz iriam jogar o CBLOL 2016 para ver se conseguia algo melhor para o time da CNB. 2016 começou e os problemas continuaram. 2016 foi um ano com muita disparidade para o time da CNB. Eles começaram lá embaixo, né? Essa line-up foi quase rebaixada. No meio do caminho, o Yoda acabou saindo também por problemas internos ali, que o time da CNB acabou até comentando bastante em diversos programas. entrou o Veste no seu lugar, então o Veste iria jogar ali a série de promoção para salvar o time da CNB do rebaixamento, o que acabou acontecendo. A CNB conseguiu garantir a sua vaga para o segundo split do CBLOL 2016. Porém, visto tudo isso acontecendo, um ano e meio seguido aí, a organização não iria deixar parado. A CNB resolve fazer uma mudança drástica em sua line-up. Eles contratam Lep, Minerva e Tim, que vieram da Kabum, para o lugar de Aoshi, que iria para a reserva, Napon, que já tinha saída do time, e Yoda, que também já tinha saída do time. Com isso, a line-up fica Lep, Minerva, Tim, PBO e Oss para o segundo split do CBLOL 2016. E aí sim, a história da CNB foi totalmente diferente. O segundo split do CBLOL 2016 foi dominado pela CNB na fase de grupos. Eles terminaram em primeiro. Foram para os playoffs e conseguiram chegar na grande final. Essa grande final, que seria disputada no Ibirapuera, lotado, recorde, um dos maiores eventos já feitos aí de esportes do Brasil, se não o maior, foi sensacional. Porém, para a CNB não foi tão sensacional assim, porque, de novo, a CNB perdeu na final e ficou com um vice-campeonato. A campeã da vez foi a INTZ em cima deles, 3x1. Então, mais um ano a CNB chegava, mais um ano a CNB não conseguia ser campeã. Para 2017, a organização resolve manter a line-up de Lep, Minerva, Tim, PBO e Oss. E eles irão, sim, jogar pelo menos esse primeiro split do CBLOL 2017. Bom, essa foi a história do time da CNB. Vamos falar um pouco da história dos jogadores, agora por onde eles passaram até chegar nessa CNB. Começando com o Pedro Luiz Marcari, o nosso top laner, o famoso Lep. O Lep começou sua carreira lá atrás, em julho de 2012, um jogador muito antigo. Ele jogava no time da Insight e Esports. Ele ficou na Insight até 2013 e, no começo desse ano, se mudou para a Nex Inpetus. Ele ficou na Nex até o final de 2013 e aí se mudou para Kabum. E foi na Kabum que ele teve, acho que, o seu grande título, o seu grande momento como jogador. Em 2014, o Lep conseguiu desbancar os coreanos, foi campeão brasileiro, campeão do internet no headcard e foi aí o primeiro jogador top, o primeiro time a disputar o campeonato mundial representando o Brasil. Lá no Mundial, as coisas não foram tão boas aí para o Lep, rendeu meme e tudo mais. Mesmo assim, o Lep, com a sua equipe, eles tinham conseguido uma vitória em cima do campeão europeu, que era a Alliance. Então, não foi um dos piores resultados e nem a pior campanha. Aí, a Kabum saiu 1-5, porém, com o dever cumprido. O Lep ficou no Kabum até 2016, até o meio de 2016, no meio de altos e baixos, passando pela história do time da Kabum aí, que foi quando ele se mudou para a CNB para jogar o segundo split do CBLOL 2016, que, como eu expliquei, foi vice-campeão. O Lep sempre foi um jogador muito agressivo, né? Desde quando ele começou a jogar, o nick dele antigo era Irelia. Ele jogava muito de Irelia, era uma campeã muito temida. Ele era aquele jogador que pegava Irelia, ia dominar sua fase de rotas, ia vencer ali, ia ser 1x1, ia tentar sair muito à frente para transformar isso num efeito muito bom para a sua partida. Hoje, ele já ganhou experiência suficiente, já demonstrou que sabe jogar com tudo que o top precisa, que o meta precisa, que seu time precisa. Ele é considerado um dos melhores top laners do Brasil por muitos aí, então, com certeza, é um ponto crucial aí para o time da CNB ser campeã em 2017. Os principais campeões jogados por Lep em 2016 foram Irelia, Fiora, Maokai, Shane e Trundle. Vamos para o seu companheiro de selva ali do lado, Gustavo Alves, mais conhecido como Minerva. Ele deu as caras pela primeira vez em maio de 2013, quando ele jogava ali pela PlayArte. Ele foi ganhando destaque como mid laner, foi ganhando espaço, era um jogador da rota do meio muito agressivo e se mudou para 2Q ainda em 2013. Lá ele ficou pouco mais de dois meses, quando foi contratado pela Pengame, mas dessa vez foi contratado para jogar como suporte. O treinador da época alegou que, por ele ser muito agressivo, ele daria certo ao lado do BRTT e seria um ótimo suporte. Minerva ficou na PEN do final de 2013, jogando somente o desafio internacional e sendo vice-campeão, perdendo para a CNB. Até maio de 2014, ele estava na PEN e, em maio de 2014, ele acaba se mudando para Kabum, mas dessa vez ele muda de rota de novo. Ele já foi mid, na PEN era suporte e foi para Kabum como AD Carry. Em 2014, na Kabum, ele teve o seu grande momento. Foi campeão brasileiro como AD Carry, foi para o Mundial, teve a campanha aí, mesma campanha do Lep, foi um dos destaques do time da Kabum no Mundial, principalmente com a sua Jinx. Tenho certeza que muitos que acompanharam lembram que ele fazia uma build até um pouco diferente para a época, que surpreendeu todo mundo e deu muito certo. Em 2015, o Minerva resolve mudar um pouco dos ares. Ele sai da Kabum e vai para Bigodes, porém ele vai para Bigodes para jogar na rota do meio. Ele fica na Bigodes por uns dois meses e aí sai da Bigodes e volta para Kabum como AD Carry ainda em 2015. Porém, depois de um pequeno tempo jogando de AD Carry em 2015, ele resolve mudar de role de novo. Ele sai de AD Carry e vai para caçador do time da Kabum. Dessa vez ele não mudou de time, só mudou a posição que ele joga. Ele ficou como caçador da Kabum em 2015 até o meio de 2016, que foi quando se mudou com o resto dos seus companheiros para a CNB para jogar o segundo split do CBLOL e, como já falei várias vezes, foi vice-campeão jogando como caçador. Minerva continuará para o CBLOL 2017 como caçador do time da CNB. É a sua quarta posição diferente em times competitivos aí. Minerva é outro jogador que ao lado do Lep é um cara muito agressivo. Quando ele jogava mid, pegava LeBlanc, pegava Syndra, sempre tentava vencer as suas rotas, apostava demais naquele all-in dos campeões assassinos. Quando ele foi para suporte, um dos grandes pontos era porque ele jogava de uma maneira mais agressiva. Então, pegava o trash, ia para cima, tinha um jeito mais agressivo que combava muito bem naquela época com o BRTT. Di AD Carry as coisas não mudaram muito. Ele sempre jogava à frente, um passo à frente dos outros, tentando dar aquele hit a mais, buscando e criando realmente a jogada. E na selva as coisas não mudam também. Quem viu Minerva jogando em 2016 com a sua Elise, com o seu Gragas, ele consegue criar ganks, ele consegue ler muito bem o que está acontecendo. É um jogador inteligente demais para jogar na selva. De novo, muito agressivo com invasões cedo. É um grande ponto, um ponto muito forte para a CNB em 2017. Os principais campeões do Minerva em 2016 foram Elise, Gragas e Rexai. Partindo para a rota do meio, o jogador Thiago Sartori, mais conhecido como Tinoz. Tinoz começou a sua carreira em 2013, quando ele entrou para o time da Nex Impetus. Ele ficou na Nex até setembro de 2013, que foi quando se mudou para Kabum. Ele ficou na Kabum desde então. Ele foi campeão brasileiro em 2014, foi para o Mundial, foi o grande jogador da Kabum no Mundial e naquele ano de 2014, foi um grande, grande destaque na vitória que eles tiveram contra a Alliance, um jogo diário muito bem feito pelo time. Em 2015, teve a campanha não muito boa com a Kabum e em 2016 acabou se transferindo junto com os outros dois jogadores para jogar o segundo split do Cebola 2016 com a CNB. Ele foi vice-campeão com a CNB e continua na equipe para 2017. O Tim sempre foi um jovem revelação, aquele jogador absurdo ali que todo mundo via criando jogadas que nem imaginava que poderiam acontecer. Ele tem uma mecânica incrível, como eu disse, foi destaque da equipe em 2014, foi o grande destaque da CNB em 2016, ao lado do PBO também. Muitos dizem que quando o Tim não está bem, a CNB também não está muito bem. Então ele é essencial, importantíssimo para a CNB em 2017. Se continuar na fase que está, com certeza será o ponto para levar a CNB à final e até mesmo ao título. Ele também é considerado um dos melhores, se não o melhor jogador da Rota do Meio no Brasil. Os principais campeões do T-NOS em 2016 foram Leblanc, Azir e Swain. Descendo para a Rota Inferior, nós temos o AD Carry Pablo Iuri, mais conhecido aí como PBO. O PBO ainda é um novato no competitivo. Ele começou a sua jornada em janeiro de 2015, quando jogava pela Mad Gaming, que era o time do Espion e companhia. Ele ficou na média ali até maio e aí ele foi contratado pela CNB como reserva. Depois daquela lambança toda com o Skyer, ele assumiu a titularidade e ficou como titular da equipe até o presente momento, será o jogador ou AD Carry da equipe da CNB para 2017. PBO foi outro dos destaques do time da CNB em 2016, com posicionamento muito bom durante as suas teamfights, uma fase de rotas muito forte, falta só calibrar um pouco as flechas da Ashe ali. De resto, um jogador que demonstrou ser novo, porém muito completo, que é importante para o time da CNB. Acho que eles têm os clássicos ali, o Lep e o Minerva, que jogam há muito tempo, porém tem o Sangue Jovem, principalmente na Rota Inferior, com o PBO e com o Oz. E está aquele gás, aquele medo de errar. Eles não têm. São jogadores jovens que vão para cima, que partem e não tremem realmente em jogos grandes. Os principais campeões jogados pelo PBO em 2016 foram Kalista, Lucian, Tristana, Dean e Sivir. O suporte da equipe é o William Bonpan, mais conhecido como Oz. O Oz, por incrível que pareça, começou a sua jornada em novembro de 2014 na CNB. Quando a CNB anunciou aquela nova line-up com jogadores novos, desconhecidos, apostando em novos talentos, lá estava o Oz. Oz, ele continua na CNB, já passou para o lado de muitas line-ups aí, mas agora continuará na CNB para 2017, ao lado do PBO, do Lep, do Minerva e do Tim. O Oz é um jogador quietão, você não vê muito ele gritando, comemorando e tudo mais, mas ele se destacou bastante quando apareceu com o Nami, com o Trash, por ter muita precisão. Mas ele está sempre por ali, quando o time precisa, ele aparece com um grande flash, com uma grande jogada, tem uma sinergia incrível ao lado do PBO, que eu acho que é muito importante, as duplas de rota inferior no Brasil estão ficando muito fortes e com muita sinergia. Acho que é cada vez mais importante com que eles se entendam melhor e o Oz do PBO consegue fazer isso muito bem. Os principais campeões jogados pelo Oz em 2016 foram Bardo, Zaira, Alistar e Braun. O sexto jogador e não menos importante, o treinador Hugo Augusto, mais conhecido como Galf. O Galf foi treinador da Kabum, ainda quando a Kabum tinha Lep, Tim, Minerva, Matsukaze e Zirigidum, há um bom tempo atrás, ele não conseguiu grandes resultados com essa line-up do time da Kabum e foi apresentado como treinador agora para 2017 do time da CNB, vai substituir o Djoko, que saiu da CNB e foi para a Cade. O Galf vai ter muito trabalho, sim, mas grandes pontos de muitas equipes do CBLOL, que é entrosamento, ele não vai precisar se preocupar muito, porque essa equipe já está jogando há muito tempo junto, então o Galf não vai ter tanto trabalho em fazer com que o time se entrose ainda mais. Claro, o meta muda, os pixie-buns estão mudando, o jogo está mudando, o trabalho do Galf vai ser realmente criar estratégias, montar os pixie-buns, tentar ler ainda mais o potencial dos seus jogadores para que eles joguem cada vez melhor, então não é um trabalho fácil para o treinador, para o Galf, boa sorte para ele e boa sorte para a CNB em 2017. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, essa foi a história do time da CNB e dos jogadores, de novo, é muito complicado conseguir essas informações, é complicado de fazer, mas se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, ajuda bastante a gente, compartilha aí com seus amigos e não se esquece de se inscrever aqui no canal, está rolando vídeo todo dia e o CBLOL começa dia 21, os bastidores do CBLOL vão voltar aqui no canal, 1 vs 5 vai continuar, as análises dos times também, então se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo, beleza galera? Até a próxima, fui!